Sete homens foram presos no sábado, dia 25, suspeito de envolvimento na execução de quatro homens no município de Sinop. Os assassinatos seriam por rixa entre facções. As vítimas, Robert Andrade de Souza, de 18 anos, Leandro Nascimento, de 35, e Daniel Farias, de 23, foram mortas a tiros na madrugada de Natal. Uma quarta vítima ficou ferida e foi encaminhada para o hospital, mas também não resistiu e foi a óbito. Os suspeitos foram presos por formação de quadrilha, homicídio doloso, tráfico ilícito de drogas e posse irregular de arma de fogo. De acordo com um boletim de ocorrência, na casa de um dos suspeitos, estaria acontecendo um churrasco em comemoração à chacina ocorrida na madrugada de sábado, quando quatro pessoas foram assassinadas. Dois suspeitos afirmaram que realizariam os homicídios a mando de uma organização criminosa e que as vítimas seriam rivais vindos de Goiás. Eles relataram ainda que o líder da organização no município arrumou armas e veículos para executar o crime e que eles ficariam reconhecidos no Estado por dentro da organização por eliminar os rivais. Durante as buscas pessoais, foi localizado um revólver calibre .38 e duas munições intactas com o suspeito, que seria o líder da organização no município de Sinop. Já na casa, os policiais encontraram três peças de maconha e uma garruxa Calimbre .22 que foram apreendidas. A quadrilha recebeu voz de prisão e todos os suspeitos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil.